Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, eu sou a repórter Laís Lacerda e começa agora o Minuto Diário, com os principais destaques desta segunda-feira, 17 de fevereiro, de Santa Maria e região. Defesa Civil emite alerta de temporal para o Estado. O alerta é sobre a possibilidade de fortes temporais, com vento, descargas elétricas e granizo para as próximas 48 horas. E atinge metade oeste do Estado, incluindo a região central. Chamada oral em três campos da UFSM ocorre nesta terça e quarta-feira. No campus de Frederico Westphalen, a chamada ocorre terça-feira de manhã. Os portões permanecerão abertos das oito e meia às nove e meia. No mesmo dia, à tarde, ocorre a chamada oral do campus de Palmeira das Missões. O processo será a partir das duas e meia, com fechamento dos portões às três e meia. O processo termina na quarta-feira, no campus de Cachoeira do Sul, com abertura dos portões às duas e meia e fechamento às três e meia da tarde. Ao total, serão 584 vagas distribuídas nos três campos. Shopping de Santa Maria terá Maria Folia para a criançada. Maria Folia é uma festa de carnaval dedicada para as crianças e surge para resgatar as memórias e brincadeiras de um tempo de fantasia e muita alegria. O evento terá foliões e músicos tocando, cantando e pulando as marchinhas que marcaram a época e a vida de muitas pessoas. A festa vai rolar a partir das 18 horas e a entrada é gratuita. Estes foram os principais destaques desta segunda-feira. E para ficar bem informado, acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. E para continuar assistindo nossos vídeos, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau! O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu, mandou baixar os preços e aumentar os prazos. E tem mais, cheio! Toda a linha de pneus e serviços em dez vezes no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços levantais. Está esperando o que, cheio? Ter toca para a Casa dos Pneus. Mas que bárbaro, aliás! Na Avenida Dores 847, do lado do Santuário Schoenstatt.